Saudações meus amigos, vamos saber agora quem conseguiu um Shine na semana que passou, vamos lá, Cauts e Drops da semana Começando no Gold, temos um Caut de Shiny Mecargo, quem pegou foi o player Rao Ja, ele pegou um Shiny Mecargo com apenas uma Magu Ball, desce o tapa Começamos bem pessoal, já com um Caut de uma Ultra Ball, ele manda um salve para todo mundo no Gold e para seus RLs e também para seu amigo que postou para ele Ele não deixou o nome dele no jogo, tem apenas o nome dele do fórum, que é o player MattCL, é isso, um salve, um beijo MattCL e vamos ao próximo Depois para o Silver, temos um Caut de Shiny Dodryl, quem pegou foi o player Aerion, ele pegou usando com 3 Ultra Balls e mais 1433 Sora Balls e mais 309 Fast Balls E agora para o Brás, temos um Caut e um Drop, isso do mesmo player, vamos lá, o player em questão é o player Talesito Ele pegou um Xamagneton, pegou com uma Poké Balls, duas Ultra Balls e mais 1521 Tinker Balls Ele também pessoal estava atrás de um Aerodactyl e resolveu fazer um projeto de 2 horas, isso com o Lucky Chair 6 Isso mesmo, em 2 horas ele dropou o Old Amber, parabéns pela sorte E agora para o Safira, temos mais 3 Cauts, um deles é um Caut de Shiny Dodryl, quem pegou foi o player Sapeca Ele pegou utilizando uma Ultra Ball e mais 1568 Sora Balls e também mais 213 Fast Balls Ele manda um salve ao seu clã, a Guild Uchiha, cara vou te dar uma dica Clã Uchiha não é um bom nome, geralmente o clã Uchiha não vai muito para frente, não dura muito Espero que tenha pego a referência, vamos lá Ele manda também um salve para todos seus amigos, um salve para todos e vamos ao próximo Depois temos um Caut de Shiny Dodryl, quem pegou foi o player Master Zé Graça Ele pegou utilizando 2 Ultra Balls, 1 Magu Ball, 2 Guilme Ball, 3 Fast Balls, 1 Heavy Ball e mais 1613 Moon Balls Jogou todas essas Balls para ver se dá sorte ou para me dar trabalho, mesmo assim também parabéns E para fechar o Safira temos um Caut de Smigo 8, quem pegou foi o player Nigma Ele pegou utilizando 3 Ultra Balls, e ele pede um salve para todos da cidade de Bauru Aliás, Bauru pessoal, interior de São Paulo, 200km da minha cidade, eu já estive aí para o Torresmo Day lá do meu mundo e minha vida Ó, Torresmo Day, Bauru foi top cara, um salve para todos de Bauru e também a guild 7 Pichus E também mandar um recado ao player João, ô João, paga uma cerveja para ele depois desse Caut, beleza? Isso se você for de maior, claro né pessoal, não pode esquecer disso E é isso, vamos ao próximo Para o Emerald temos um Caut de Shiny Raidon, quem pegou foi o player Nasty Brother Ele pegou utilizando 1 Ultra Ball e mais 1360 Magu Balls Depois para o Rubi temos uma fusão que resultou em Lucky Tier 7 Quem conseguiu foi o player Tiz Gozeira Ele fundiu 3 Elds Tier 6, que era 2 Agility e 1 Contron Com isso ele fez um Lucky Tier 7 Parabéns pela sorte Eu vou mandar um salve para todos os seus amigos do jogo E é isso, um salve a todos e desce o grito Para o Jasper pegar o Shiny Tails Quem pegou foi o player com o nome de Pokémon, Hypnos Ele pegou utilizando 1.274 Fast Balls Para o Purple temos mais 2 Scouts Um deles é um Shiny Raidus Quem pegou foi o player Calango Matador Ele pegou utilizando 3 Ultra Balls Mais uma Safari Ball e mais 1.638 Net Balls Ele manda um salve aos players Gustavo Brutman, Laap, Robertinho, FC Strong e Crazy Science Um salve a todos Também temos um Cout de Smeagol 8 Quem pegou foi a player ou o player, não sei Paquita Infeliz Pegou utilizando 5 Ultra Balls Já para o Blue também saiu o Cout de Shalemekargo Quem pegou foi o player Memphis Eu acho que é isso, pessoal Ele pegou utilizando 2 Magoo Balls Ele deixa um recado no tópico dizendo Ah Master, Merox, manda um beijo para o Patrick e para o pessoal de Birigui KKKKK Eu só não entendi o Merox, cara Mas um beijo para o Patrick No caso seria eu e o pessoal de Birigui Eu sou de Birigui Então um beijo para mim também? Então não sei Então um beijo para todo mundo de Birigui E um beijo também para todos os Patrick Inclusive eu Vamos ao próximo Já para o Yellow temos um outro Cout de Shalemekargo Mais um, pessoal Vamos lá Quem pegou foi o player Zagold Em seu Charmaker Cellar Black Ele pegou utilizando 490 Ultra Balls E mais 1.082 Sora Balls E aqui também saiu um drop de Old Amber Quem dropou foi o player Joker Smoker Ele dropou utilizando um Lucky Charming 5 E o projeto dele durou por volta de 3 a 4 semanas Parabéns pelo drop Agora para o White temos um Cout de Shalemekargo Quem pegou foi o player Outcasted Toasty Ele pegou utilizando 13 Ultra Balls E mais 23 Net Balls Parabéns pelo projeto Já para o Green temos um Cout de Shalemekargo Quem pegou foi o player Sr. Teus Ele pegou utilizando 3 Jungle Balls E uma Heavy Ball E vou mandar um salve para o player Prazer GL E também ao player Hard Marco do Blue E para todo mundo da Guild Horden do Green Um salve a todos Também no Green pegaram o Shanydink Quem pegou foi o player Aleph Grassi Ele pegou utilizando o pessoal com mais ou menos Umas 15 Sora Balls Ele não lembra ao certo Mas também parabéns pelo Cout Para o Red pegaram o Shanystantler Quem pegou foi o player Spin Ele pegou utilizando 721 Ultra Balls E mais 1516 Fast Balls Vamos lá que para o Orange saiu também um Lucky Chair Set Outro Lucky Chair Set para esse semanal Vamos lá Quem conseguiu foi o player Mono Trash Ele apareceu já nas BHs pessoal Ele pegou um dos seus held itens da BH Que foi um Strafe Que é um held lixo Juntou com mais dois lixos Fundiu e pegou Lucky Chair Set Muita sorte Muita sorte Parabéns e desce o grito E para fechar Temos um count de Smigo 8 Lá no servidor Grey Grey 2 pessoal Quem pegou foi o player Saganopte VBB Ele pegou utilizando uma Ultra Ball Desce o tapa Ele pede um salve para sua guild A guild VBBB E um recado ao player Douglas Ô Douglas Volta a jogar rapaz Recado passado E parabéns pelo Caut E parabéns a todos Que apareceram hoje Aqui nos Cauts da Semana Ficamos por aqui E até o próximo bloco E pessoal Nem precisa falar né cara Gostou do vídeo? Deixe um like aqui embaixo E se inscreva no canal Se não é inscrito ainda Beleza? Clica na tela para ver O próximo bloco Ou o bloco anterior Ou no link Que está aqui embaixo Na descrição Vamos ao próximo bloco Valeu!